Ei! Dizem que quando se fuma se sonha Dizem até que se chega ao nivana Mas a polícia não quer nem saber Prendam uma tal de Maria Juana É foragida, erva bandida Que foi suprimida Maria, tu fostes banida E é marginal, é a erva do mal Etcetra e tal E tem todo o quintal Dizem que quando se fuma se sonha Dizem até que se chega ao nivana Mas a polícia não quer nem saber Prendam uma tal de Maria Juana É foragida, erva bandida Que foi suprimida Maria, tu fostes banida E é marginal, é a erva do mal Etcetra e tal E tem todo o quintal Sonha, sonha Que eles não vão liberar Maçonha, maçonha Dizem que ela é má Maçonha, maçonha Que eles não vão liberar Maçonha, maçonha Dizem que ela é má Muito má Muito má Má, má, má Maçonha Má, má, má 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 Obrigado.